Olá para todo mundo! Então, essa aqui é o nosso curso de matemática financeira. E nessa aula eu vou continuar falando com vocês os conceitos que a gente precisa para falar sobre modelos de capitalização, continuando o que a gente falou na aula passada, parando vocês para as fórmulas mais matemáticas. Antes de começar isso, eu só queria dar as respostas do exercício que eu deixei no final da aula, que era aquela questão de uma pessoa que queria ter mil reais ao final de três meses. Então, eu deixei aqui para desenhar com vocês. Então, a resposta da 2 é claramente falsa. Então, se a pessoa dividir mil por três e colocar os depósitos, ela consegue mil e quinze, que é mais do que mil. Então, com certeza a parcela não é mil dividido por três. Mas antes disso, o fluxo de caixa dessa pessoa é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, são três meses e eu falei que ela vai depositar sempre no final do mês. Então, aqui seria o zero, mês um, mês dois e mês três. Então, aqui é sempre o final, né? Porque passou todo o mês aqui. Então, esse um significa o fim do mês mesmo. Então, o que aconteceu aqui? Ela vai colocar depósitos, aplicar um valor. E a gente não sabe como é qual vai ser ainda, né? Vocês sabem que não é 33 com 33. E aqui ela vai colocar mais uma outra parcela. Então, são três parcelas consecutivas. E na data focal 3 mesmo, ela tem um saque, né? Que seria do montante que ela está se capitalizando. Nesse caso, seria mil reais. Então, esse é o fluxo de caixa dela. Percebe que ela não deposita na data focal zero. Porque zero seria o começo, né? Então, lembra que se for em janeiro, é o final de janeiro, ou seja, o começo de fevereiro. Então, é aqui que tem a primeira parcela. Final de fevereiro, que seria o começo de março, seria a segunda parcela. E final de março seria o saque, né? Então, final do terceiro mês seria o saque, que ainda deposita a última parcela. Essa parcela aqui, na verdade, não rende nada, mas é o que eu pedi para vocês fazerem. Na segunda parte, do exercício, no segundo slide lá, era a questão quando se deposita no começo do mês. Então, isso tem um desenho um pouquinho diferente. Agora, na data focal zero, vai ter uma parcela, né? E eu não sei qual que vai ser. Mas é para vocês pensarem, né? Não precisa ter resposta, é para vocês pensarem. Então, as parcelas são na primeira, no começo do primeiro mês, no começo do segundo mês, no começo do terceiro mês. E no final do terceiro mês, que eu quero sacar os mil reais. Você sabe que eu usei P aqui, mas as parcelas aqui são diferentes das parcelas do primeiro exercício, justamente porque elas rendem esse período a mais aqui, né? Então, tem um período a mais aqui que tem um rendimento. Aqui teve esse período que eles ficaram no vácuo, né? Então, é interessante realmente que se você fizer a mesma questão, né? Colocar 33 com 33 ali, o valor obtido é um pouco maior, né? 1030 do que o 1015 que você conseguiu antes, tá? Isso aqui é para vocês pensarem a questão de como calcular quem que é P. Fica para vocês pensarem e a gente discute na terça-feira que vem. Nessa aula, eu queria passar sobre dois tópicos rapidamente. O primeiro é a introdução à capitalização, só para a gente filosofar sobre o assunto, né? Isso é rápido. E o segundo é a introdução ao modelo de capitalização. Aqui eu só quero definir para você o que significa capitalizar. E mais formalmente, é quando você fala assim, ah, estou me capitalizando ou alguma coisa parecida, significa que você está juntando dinheiro, tentando atingir uma certa meta no futuro, né? Então, quando eu falo modelo de capitalização, é um modelo em que você vai juntando dinheiro ao dono de um tempo, pequeno ou grande, com o objetivo de atingir certa meta no futuro, longo ou pórcio. E colocando esse dinheiro, obviamente, numa aplicação que te paga juros, tá? Então, a questão é toda aqui, é como eu falei, calcular o capital, evoluindo ao longo do tempo. Então, tem duas perguntas nesse contexto, né? Uma que vocês já sabem responder e uma que vocês ainda não sabem responder. A primeira, que todo mundo já deveria saber responder, tem a ver com essa pergunta, né? Quanto que eu deveria depositar hoje para obter um milhão daqui a 30 anos, tá? Sabendo que eu vou colocar esse dinheiro, o dinheiro hoje, eu vou colocar no lugar que me paga uma taxa de 0,5% ao mês no regime de capitalização por juros compostos. Então, essa é uma pergunta que todo mundo sabe responder. Eu, o desenho dela, eu vou fazer o desenho dela aqui, mas quem vocês que vão ter que responder, esse aqui é um exercício fácil, tá? De juros compostos clássicos. Então, você tem aqui, bom, é mil por cento ao mês, né? Então, eu vou transformar 30 anos para meses. Então, aqui seria 30 anos vezes 12 meses, né? Então, isso aqui é o número de períodos que tem. E eu vou colocar aqui uma quantidade, que é o que vocês vão ter que calcular, o capital inicial, para chegar aqui no ponto antifinal e eu ter um milhão. Então, basicamente, bom, e aqui os meses, né? Um, dois meses, os meses andam com uma taxa de 0,5% ao mês. Então, essa informação que vocês têm aqui, né? 30,12, tá? Deixa eu calcular aqui. Isso aqui dá 36, 360. Então, quanto que você deveria colocar hoje para você ter um milhão daqui a 360 meses? Essa é a pergunta. E eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Porque é uma questão que a gente já deveria saber fazer, tá? Agora, a pergunta que vocês não sabem fazer tem a ver com o exercício do final da aula passada, né? Se vocês responderem a pergunta anterior, vocês vão ver que, para você ter um milhão, você precisa colocar uma certa quantia, que é razoavelmente grande. Agora, se ao contrário de você colocar uma quantia grande no tempo zero, ali, né? E você trocasse a pergunta. Quanto que eu deveria colocar mensalmente? Nesse caso aqui eu estou falando mensalmente, parcelas iguais, tá? Se fossem parcelas diferentes, a resposta seria muito mais difícil. Para ter os mesmos um milhão em 30 anos, colocando os depósitos no mesmo lugar. A única diferença dessa brincadeira descida para o anterior, é que agora, ao invés de eu colocar uma bolada toda no começo do meu período, né? Da análise que eu estou fazendo. Eu estou colocando várias parcelas mensais. Então, esse gráfico aqui tem aqui como gráfico que eu coloquei no começo do saldo. Então, bom... Aqui eu vou colocar um jeito mais tradicional, né? Que é... Que eu comecei colocando. Então, vou colocar uma parcela aqui. Uma parcela aqui. Da parcela aqui. Até... No caso... Na verdade, é 359, né? Eu coloco mais uma parcela. E eu queria... Obter, né? Eu vou fazer aqui para baixo, né? Eu vou receber meu dinheiro de volta. 1 milhão. Então, a pergunta é quem é P. Percebe que como você vai diluir esse dinheiro ao longo de um tempão, o P vai ser muito, 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 muito menor do que a bolada toda que você tem colocado no tempo zero. O que está sendo diluído. E vocês já sabem que não é pegar 1 milhão e dividir por 350, 360. Porque vocês já viram que se você pegar 1 milhão e dividir por 360, você vai ter um valor muito maior do que 1 milhão. Ou seja, as parcela podem ser até menores ainda do que isso. Então, o nosso objetivo nessas semanas é calcular P. Eu não vou fazer isso agora. Vou só deixar aqui um sequente raciocínio para vocês pensarem. Então, o nosso problema motivador é o seguinte. Uma pessoa realizou mensalmente depósitos de mil reais em um local que é moneda com juros de 1% ao mês. Esse é o que aconteceu. Ela colocou todo mês depósitos de valor de mil reais em um local que paga 1% ao mês de juros. E aqui, só para a gente poder decidir, né? Que os depósitos foram feitos no início de cada mês. Que nem o desenho que eu fiz ali atrás. Então, aqui o que eu vou fazer é... Eu vou pedir para vocês fazerem alguma coisa e depois vou dar a resposta. Então, se vocês quiserem fazer, pausa o vídeo e no próximo slide, vocês estão lendo os slides, né? No próximo slide vai ter sempre a resposta. Então, o segredo de tudo isso que a gente vai fazer no próximo mês é o transporte. Transportar é a chave. A gente já brincou com o transporte de capitais na aula passada. E nós vamos ficar fazendo isso o tempo todo. Então, o nosso mundo tem juros. Só você voltar aqui e ver que tem juros, né? Então, isso aqui já diz que os mil reais que você vai depositar no primeiro mês não são iguais aos mil reais que você vai depositar no segundo mês, né? Dependendo de onde você está no tempo. Então, como é que você vai fazer isso? Se você pegar e falar assim, ah, eu vou ter quatro mil reais, né? Eu fiz quatro depósitos de mil reais. Vamos pensar, então, o que vai acontecer aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço é desenhar o fluxo de caixa. Então, se você quer fazer por conta própria, pode fazer nesse slide aqui. e depois você olha a resposta que eu vou dar no próximo slide. Ou pausa o vídeo. Esse é um desenho simples, né? São o final de quarto mês. Do quarto mês, né? Ao final do quarto mês. Então, os depósitos são feitos no início de cada mês. E eu quero saber quanto eu vou ter no final do quarto mês. Então, deixa eu trocar aqui para preto. Então, eu vou colocar... Quando começou o período, eu vou colocar mil reais. Depois que passou um mês, eu vou colocar mais mil reais. Depois que passou outro mês, eu vou colocar mais mil reais. Depois que passou mais um mês, eu vou colocar mil reais. E aí, aqui, eu vou ter uma quantia, que é o nosso objetivo do cálculo. Certo? Então, foram quatro parcelas de mil reais, colocadas sempre no começo do mês. E aí, nesse mundo, né? Só para a gente lembrar, meu capital anda remunerado com uma taxa de 1% ao mês. Aqui são meses. Então, esse desenho representa o que aconteceu. A tendência nossa é querer somar os mil reais, né? E aplicar uma certa ideia de juros aí. Mas você percebe que se você somar os mil reais do tempo zero, no tempo conjunto contra o milho do tempo 1, isso não faz sentido nenhum. Porque esses mil reais, eles existem em épocas diferentes. Então, a gente tem que fazer o quê? E temos que transportá-los. Então, a primeira pergunta é quantas pessoas terão ao final do quarto mês? Essa é uma pergunta que vocês tinham que responder no exercício da aula passada. Então, é uma coisa que vocês já sabem responder isso aqui. Se vocês não sabem, a minha dica é que você tem que olhar para cada uma das parcelas e capitalizá-las com juros compostos no período, no quanto a quantidade de tempo que elas estão rendendo. Então, no próximo slide, eu vou dar a resposta para essa questão. Então, é só a gente pensar aqui, que é voltando para o desenho, né? Só fazendo o desenho novamente aqui. Esses mil reais aqui eles vão render por um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Esses mil reais aqui já vão render por um, dois, três meses. Esses mil reais aqui vão render por dois meses. e esses mil reais aqui vão render por um mês. Então, é simplesmente eu pegar e levar cada um desses capitais aqui, cada um desses capitais aqui, todos eles para o tempo quatro e ver se eu somá-los todos juntos, qual o valor que eu vou atingir. Percebe que todo mundo sabe levar dinheiro, né? Porque é como se eu tivesse depositado mil reais em contas diferentes, em tempos diferentes. Mas, quando eu falo em transportar e somar, agora eu estou lendo todos eles juntos. Então, o primeiro capital eu vou levar, então, eu vou chamar aqui de o valor um, eu vou chamar de montante um. Eu vou chamar de zero, montante que eu depositei no tempo zero. Esse aqui vai ser mil reais e os compostos clássicos, tá? Um mais a taxa, isso aqui elevado a quatro, porque são quatro períodos que ele rendeu, né? Um, aqui, um, dois, três e quatro. Quando a gente faz isso, eu tenho mil vezes um ponto um, opa, um ponto zero um, que é um por cento ao mês, né? Aqui eu estou com dez por cento, elevado a quatro. Então, se eu quiser só consertar aqui, é um ponto zero um, elevado a quarta. Isso me dá mil e quarenta vírgula sessenta quatrocentos e um. Pro capital dois, colocado no tempo, na data focal um, nossa, e eu vou ter os meus mil reais com a mesma taxa, elevado agora a três. Isso me dá mil e trinta, vou tentar alinhar aqui e somar mais fácil. Mil e trinta vírgula trezentos e um. O terceiro mil reais que eu coloquei, que é o M2, que está na data focal dois, vai render um vírgula zero um, elevado ao quadrado. E nos dá mil e vinte vírgula um. E o quarto, que está na data focal três, é mil reais um vírgula zero um, elevado a um. Esse aqui é fácil, né? É mil e dez. Que é um por cento de mil. Então, quando a gente soma todos esses numerozinhos aqui, dá para somar de cabeça isso, vai dar um, zero, cinco, zero, aí três com mais seis, nove, mais um, dez, zero, vai um, vai dar um, quatro, sete, dez, vai um, 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 e aqui dá quatro. Deixa eu ver se isso baixa com o nosso resultado. Quatro mil e cento e um, um, zero, zero, quinhentos e um. Quatro mil e cento e um, zero, zero, quinhentos e um. Então, bateu o que deveria dar. Então, esse é quanto eu vou ter no final. Então, percebe que não faz sentido eu somar os mil reais porque cada um deles tem um valor ao longo do tempo. Em particular, os mil reais que eu depositou no tempo zero, quando você olha no tempo um, eles valem mil e dez. Então, se você quiser somar esse pretinho com o azulzinho na data focal 1, você tem que pegar e transportar o mil reais para o data focal 1 e somar. Nesse caso, você vai ter dois mil e dez. E, bom, isso pode fazer esse raciocínio para frente também de qualquer forma. Somar um e acumulando eles como se você estivesse colocando a poupança mesmo. eu olhei eles individualmente porque é a fórmula que a gente vai usar para fazer a fórmula fechada dessa capitalização. Certo? Então, até aqui, foi um transporte, todo mundo para a data focal 4 e somamos eles. A terceira pergunta é o caso em que ela não coloca parcelas. Qual o valor que ela deveria ter no início do primeiro mês para obter a mesma quantia com apenas um depósito? Então, esse caso é o caso clássico, que você vai fazer um único depósito e esse depósito vai ter que te dar os 4.101,00501. Esse valor que a gente encontrou aqui. Então, vamos lá. Opa! Vou fazer a resposta aqui. Então, nesse caso, eu quero desenhar o nosso fluxo diferente, né? Porque eu vou fazer um depósito aqui num valor que eu não sei quanto vai ser e depois de no final do período eu vou receber 4.101,00501. 0,00501. Certo? Ainda assim, se deslocando aí com a taxa de 1% ao mês. Então, esse é o problema de juros compostos clássicos. É o que eu quero encontrar o capital inicial. Então, é um problema de... Você pode encontrar com o problema de transporte porque eu vou pegar esse valor de 4.101,001 e vou trazer ele para a data focal 0. A gente nunca tinha pensado como isso, mas agora eu vou fazer questão de lembrar vocês que é isso que eu vou fazer. Então, eu vou trazer esse dinheiro que existe na data focal 4 para a data focal 0. Isso é uma operação de desconto, né? Nós falamos isso na aula 14. Então, para trazer os 4.000, lembra que a nossa fórmula de juros compostos é m igual a c 1 mais i elevado a n e eu tenho m, mas não tenho c. Então, eu vou isolar o c que é a fórmula que eu falei para vocês de voltar com o tempo. É aqui que eu vou fazer isso, que nós estamos voltando no tempo. então, a fórmula é m sobre 1 mais i elevado a n. Nesse caso, o capital que eu tenho que ter é 4.101 0,0501 dividido por 1,01 elevado ao quanto períodos que eu adiantei e agora tem só uma pegadinha aqui embora esteja no 4 eu tenho que voltar 1, 2, 3 tem que voltar 4 períodos certinho são 4 períodos que eu tenho que voltar e isso vai dar quanto? Vou fazer a continha aqui 4.101 0,0501 dividido por 1,01 elevado a 4 percebe que elevado a 4 é no denominador cuidado com isso e a resposta é que eu deveria ter depositado 3.940 0,98 521 então esse é o dinheiro que eu deveria ter na puxão assim na hora na data focal zero para conseguir o mesmo rendimento que 4 parcelas de mil reais tem mas você fala mas professor se eu somar as 4 parcelas de mil reais dá 4 mil como é que eu tenho que ter menos dinheiro do que eu tinha? justamente porque você não pode comparar as 4 parcelas de mil reais em tempos diferentes com essa parcela percebe se eu voltar aqui nos dois slides que mil reais na data focal 1 é menos que mil reais na data focal zero porque esse mundo tem juros lembra que aqui tem os juros de 1% acontecendo para frente ou para trás então mil reais na data focal 1 é menos que mil reais na data focal zero mil reais na data focal 2 é menos que mil reais na data focal zero e assim por diante e é por isso que você tem que ter menos de 4 mil reais na data focal zero para você conseguir então é uma coisa meio estranha espero que vocês se acostumem com isso porque é exatamente isso que acontece realmente eu estou querendo convencer vocês que vocês não podem somar as parcelas no mundo em que tem juros eu errei por 98421 eu acho que eu errei alguma coisa que na minha conta que deu 98521 4100501 é mesmo 00501 eu acho que eu coloquei um dígito errado aqui vou fazer de novo aqui 4101 00501 dividido por 101 1,01 elevado a 4ª eu acho que eu coloquei errado a verdade ali deixa eu consertar eu acho que aqui é 98521 foi o que a gente obteve aqui última pergunta e aí nossa aula acabou é transporte as parcelas para data focal zero e somias percebe que essa é a única coisa que a gente não fez vamos olhar de novo no desenho fazer um desenho agora é transporte pura simplesmente vamos fazer o desenho aqui para vocês verem o que a gente vai fazer mas é exatamente o que eu falei ali para vocês convencerem de por que é 3.000 e alguma coisa então eu tenho as datas focal 1, 0, 1 2, 3, 4 e as parcelas foram pagas aqui então aqui eu tenho a parcela de 1.000 aqui eu tenho outra parcela de 1.000 aqui eu tenho outra parcela de 1.000 e aqui eu tenho outra parcela de 1.000 e aquilo que eu falei a parcela de 1.000 do tempo 0 já está no tempo 0 a parcela de 1.000 do tempo 1 tem que voltar a parcela de 1.000 do tempo 2 também quero trazer para cá a parcela de 1.000 do tempo 3 eu vou trazer para cá e vou somar essas 3 essas 4 parcelas e ver quanto que eu vou ter e é interessante a gente pensar o que vai acontecer com essa brincadeira bom aí você pode eu vou fazer uma por uma de novo então começar com a mais longa aqui então vou chamar de C3 que é a parcela da data focal 3 trazida para o tempo 0 então temos aquela fórmula então essa aqui é 1.000 em cima dividido por 1,01 elevado a o cubo porque eu tenho que voltar 3 períodos então a verdinha aqui é a data focal 3 por isso que eu chamei de C3 isso nos dá vamos ver aqui 1.000 dividido por 1.01 elevado ao cubo isso dá 970 vírgula 595 agora vai ter bastante arredondamento na brincadeira vamos fazer a parcela 2 que é a vermelhinha ou seja os mil reais que foram depositados na data focal 2 eles vão ter que voltar 2 períodos 2 meses para chegar na data focal 0 então fazendo isso voltando 2 períodos a gente vai ter que 980,29605 o azulzinho vai ser o C1 que vai ser os mil reais dividido por 1,01 elevado a 1 esse cara aqui é 990 2,4,4,5,0,1 e o último mil reais que é o C0 ele é simplesmente igual a mil dividido por 1,01 elevado a 0 qualquer número elevado a 0 espero que você se lembre que é igual a 1 isso dá mil reais somando esses esses quatro valores aqui a gente vai ter uma hora precisada no calculador 970,59015 mais 980,29605 mais 990,0 990,9901 mais 1000 e eu tenho graças a Deus a soma disso aqui dá 900 opa 3940,98521 que é exatamente o que eu deveria ter aqui consertando do 4 para o 5 que por sinal é exatamente o que a gente conseguiu aqui então o que eu falei de transportar o valor final é equivalente a você transportar as parcelas então é basicamente isso que a gente vai fazer quando você quiser calcular quantas partes o que você tem que fazer para para obter um certo valor ao final de um período de capitalização nós vamos transportar as parcelas e fazer umas continhas mágicas com elas por enquanto a gente fez continhas com as parcelas sendo valores nas próximas aulas a gente vai fazer as continhas com as parcelas sendo incógnitas e vai montar um sisteminha para encontrar isso aqui tá eu espero que vocês refaçam esse exercício por conta própria e tragam as dúvidas na terça-feira que vem na próxima aula presencial muito obrigado e até mais